Neste vídeo, vamos falar do Cartão de Crédito Amazônia CARD. O Banco Amazônia, também conhecido como BASA, é um banco público brasileiro fundado em 1966 e tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região norte do Brasil. O Banco Amazônia está presente em nove estados e no Distrito Federal. É um banco que oferece uma gama completa de produtos e serviços financeiros para as pessoas físicas e jurídicas e também atende o setor público. Os principais produtos do Banco Amazônia são Conta Corrente, Cartões de Crédito, Investimentos, Financiamentos, Seguros e Outros Serviços. Cartão de Crédito Amazônia CARD Internacional Visa É um cartão de crédito internacional Para solicitá-lo é necessário ter uma renda mínima a partir de R$ 1.500 É um cartão de crédito que permite parcelamento em até 24 vezes, dependendo do estabelecimento Permite o parcelamento da fatura em até 36 vezes Com juros, que é uma operação de crédito Permite a contratação de cartões adicionais E vem com limite para saque e dinheiro Conheça os benefícios do cartão de crédito Amazônia CARD Internacional Visa É um cartão de crédito com a bandeira Visa Que é aceito dentro e fora do Brasil Oferece acesso a ofertas exclusivas no site Visa Seguro Médico em Viagens Que é o Master Assist Plus Substituição Emergencial do Cartão de Crédito Visa Checkout E Serviço de Assistência em Viagem Que é o CONSERG Faz parte do Programa de Pontos Amazônia CARD Para trocas por Viagens Aéreas Programa Latam Pass Programa de Fidelidade Smiles da Gol Programa Tap Miles e Gol Programa Dots Programa Tudo Azul da Azul É um cartão de crédito fácil de aprovar E possui uma anuidade no valor de R$ 207 Dividido em 12 parcelas de R$ 17,25 Todas as informações dos cartões de crédito do Banco Amazônia Podem ser visualizadas no aplicativo Banco da Amazônia Nele é possível acessar sua conta corrente Caso tenha uma conta corrente no Banco Amazônia Informações de saldo atualizado Limite de Crédito Parcelamento de Faturas Pagamento de Fatura Aumento de Limite Trocar o Vencimento da Fatura Solistar Cartões Adicionais Solistar Seguros E muito mais O aplicativo Banco da Amazônia Está disponível para os sistemas Android e iOS Como solicitar o cartão de crédito Amazônia Card Para solicitá-lo é necessário ser maior de 18 anos Apresentar o RG O CPF Uma CNH válida Um comprovante de endereço E comprovante de renda atualizado Não é necessário ter conta corrente no Banco da Amazônia Acesse www.bancoamazonia.com.br Clique em Solicite seu Amazônia Card E faça o cadastro Aguarde o contato da agência escolhida E vá até a agência Levar a cópia de seus documentos E os documentos originais Solicite o cartão de crédito de acordo com a sua renda Para o cartão de crédito nacional Renda a partir de R$ 200 Para o cartão de crédito internacional Renda a partir de R$ 1.500 E para o cartão de crédito gold A partir de R$ 2.500 O cartão de crédito será enviado para o endereço cadastrado Em até 20 dias úteis Para dúvidas e informações Poderá entrar em contato Com a central de atendimento dos cartões de crédito do Banco Amazônia Para capitais e regiões metropolitanas Ligue para 4004-9006 Para outras localidades Ligue para 0800-950-9006 Gostou desse vídeo? Já deixe seu like Aproveite e compartilhe com os amigos Se tiver alguma dúvida Comente aqui abaixo nos comentários E se ainda não se inscreveu no canal Se inscreva Para mais dicas e informações Sobre cartão de crédito e conta corrente Obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo E até o próximo